Olá pessoal, tudo bem com vocês? E olha a delícia de hoje, pudim ou mini flan, morango chocolate. Você pode fazer a combinação de dul ou individual, uma delícia. Quer ver o passo a passo? Fiquem ligadinhos, com o nosso vídeo já se inicia. E agora aqui pessoal, os nossos ingredientes. Eu vou fazer nesse copinho de 50 ml. E aqui a gente tem ingredientes de chocolate e de morango, mas é claro que eu vou deixar tudinho na descrição do vídeo aí pra vocês. E aqui a gente inicia a nossa receita. Vamos usar uma lata de leite condensado, uma caixinha de creme de leite, 300 ml de leite e assim a gente vai separando todos os nossos ingredientes. Vai ser tudo batido no liquidificador, não vai nada aí pro fogão e a gente vai levar apenas gelar e já vai estar pronto. Aqui também tem uma xícara de chocolate em pó 50%. E vamos bater aqui, primeiro eu vou bater, eu vou dar uma desligadinha, eu vou tirar todo esse excesso aqui do lado também, que às vezes fica, depois eu ligo novamente, porque a gente tem que tomar muito cuidado com o liquidificador. E por último, a gente vai adicionar aí a nossa receita, um envelopinho de gelatina sem sabor hidratado, conforme a embalagem aí com a instrução. E dessa forma aqui, batendo tudo no liquidificador, a gente vai deixar bem homogêneo e colocar nos copinhos. Então, alguns eu vou colocar pela metade e alguns eu vou deixar inteiro com o nosso pudim ou flã de chocolate. E nesse momento aqui, estou acrescentando a gelatina já dissolvida e diluída. E aqui a gente já vai começando a montagem aqui dos nossos copinhos. Eles são lindinhos e você pode fazer tão bem aí como sugestão de venda ou pra servir aí pra casa. Quer fazer um pudim maior ou um flã maior? É só colocar numa forma maior também. E dessa forma aqui, vou em todos aqui, enchendo ou colocando pela metade, como vocês estão vendo aí. Então, a gente vai ter duro de morango e chocolate e chocolate apenas também. Uma delícia, muito fácil, um rendimento maravilhoso também e uma sobremesa refrescante com esse calorzão, né? E quem não gosta de chocolate, hein? E aqui vai tudo pra gelar aproximadamente aí uma hora, uma hora e meia. Eles já estão, é um firminho pra gente continuar a nossa receita. E a gente vai continuar aqui fazendo a parte do morango. E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Mas pessoal, tudo depende daí de onde vocês estão, tá? O local, tudo. Então depende do local, é o valor. Então a gente sempre está fazendo as continhas para saber por quanto a gente pode estar vendendo aí o nosso produto. Uma sugestão de venda para vocês e uma sugestão de consumo também. E também deliciosa os mini pudim ou mini flan. Eu espero muito que vocês tenham curtido. Muito obrigada a todos que chegam até o final. Que deixem aquele joinha que ajuda muito o canal. E aquela colherada toda especial para vocês. Estão servidos? Beijão no coração de vocês. Fiquem com Deus e é claro que eu aguardo vocês no próximo vídeo. E aí E aí E aí E aí E aí E aí